Cobase, Curitiba, agora tem mais uma loja da Cobase, venha nos visitar na rua Isaac Gelman, 4387, patrocínio Piemonte Croma, traga seu pet para curtir o Pet Place, da Praça Croma Bigorrilho. Este é o RN Dia Paraná, na Jovem Pan News. 11 horas e 38 minutos. De volta com o nosso RIC Notícias Dia Paraná, para trazer informações sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Estado, por aqui Bolsonaro passou e deixou um rastro de falas polêmicas, desafiou ministros do Tribunal Superior Eleitoral sobre segurança nas urnas eletrônicas e afirmou que sim, pode participar de debates nas eleições, isso se o ex-presidente Lula também comparecer. Então, as declarações de Bolsonaro aconteceram durante visita em Moarama e Foz do Iguaçu, ele foi acompanhado, obviamente, por várias autoridades aqui do Paraná, e aí participou de atos de entrega de um trecho da BR-487, a Estrada da Boiadeira, e também de vistoria de obras da ponte de integração na fronteira entre Brasil e Paraguai. E aí, durante a presença aqui no Paraná, Bolsonaro conversou com jornalistas, voltou a criticar o sistema eleitoral brasileiro e desafiou, então, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral para discutir segurança das urnas eletrônicas. Vamos ouvir. Não estou atacando a democracia ou o Tribunal Superior Eleitoral, estou desafiando os próprios ministros do Supremo, em público, vem debater comigo, é a questão. Vai caçar meu registro? Não vendo que tenha coragem de caçar meu registro. Não estou desafiando ninguém, não vendo que tenha coragem de caçar. Eu defendo a liberdade. Onde está a tipificação para fake news? Pois é, falou em caçar registro, porque nas últimas semanas o ministro Alexandre de Moraes disse que sim, os candidatos poderiam ter os seus registros caçados, se fosse comprovada que tivesse algum envolvimento com a questão das fake news. Por isso que ele questionou, qual é a tipificação da fake news? Bom, durante essa entrevista, Bolsonaro também criticou resultados das últimas pesquisas eleitorais, que mostram uma larga vantagem para o ex-presidente Lula, do PT, na questão da presidência. E foi perguntado se ele ainda avalia uma participação dos debates presidenciais, porque Bolsonaro tinha dito que não iria a nenhum no primeiro turno, porque no entendimento dele não teria segundo turno. E agora ele afirmou que até pode participar se Lula também comparecer. Eu não sei, vou analisar. Outra coisa, não consigo entender o outro lado, ter 40% de sessão de voz. O cara não consegue ir à rua para nada, nem para entrar num botequim. Então, vou ver, essa é a questão de estratégia. Mas é a questão de estratégia do momento. Eu não quero assumir um compromisso agora e depois não cumprir na frente. Nunca um presidente, pelo que eu tenho conhecimento, participou de um primeiro turno do debate. Talvez eu compareça. Vamos esperar. Eu fecho agora. Lula for, vou junto com ele. Muito bem. Então, foi a quarta vinda de Bolsonaro ao Paraná em pouco mais de um mês. Ele já foi a Londrina, Bandeirantes, Expoingá e Maringá e também marcou presença na Marcha para Jesus em Curitiba. E agora tem esses dois pontos. Pode participar de debates e diz não entender o resultado das pesquisas que estão aparecendo e questiona mais uma vez as urnas eletrônicas. Riva. Porque é a retórica do Bolsonaro para essa campanha, certo? Bolsonaro foge dos assuntos que realmente são relevantes para a sociedade. Inflação, alta de preços, esse tipo de coisa. A possibilidade de um desabastecimento de diesel nas próximas semanas no nosso país. E aí pode ser que se torne um caos. E aí é claro que ele vai para a retórica, que é a retórica que alimenta a turma bolsonarista. Que é falar de UNA, falar de processo eleitoral. E que não está errado também. Ele tem que falar disso. É um direito dele falar disso. Agora, por exemplo, ele sabe que desafiar os ministros para um debate público, eles não vão. Porque os ministros representam uma instituição, como ele também representa uma instituição que se chama Presidência da República. Porque esse debate nunca vai existir. Mas isso alimenta, joga para a internet, faz aquele bafafá, começa aquela discussão. As pessoas começam a falar, aí o Bolsonaro quer debater, os caras não querem. Sabe que não é assim. E outra, se eu tivesse na condição de Presidente da República, como está Jair Bolsonaro, em primeiro turno, eu não ia ser vidraça de ninguém em nenhum debate eleitoral. É péssimo para a democracia? É. Mas eu é que não vou ficar levando pancada lá de coisas que não tem nem como se explicar direito. No fim das contas, o que eu estou dizendo para você é que eu tomaria a mesma atitude que ele. Em primeiro turno, eu não iria. No segundo turno, ok. Porque aí é direto. Aí é confronto direto. E o Bolsonaro precisa continuar alimentando a sua principal disputa, que é com o Luiz Inácio Lula da Silva, com o ex-presidente Lula. Ele não vai dar palanque para outras pessoas. Ele torce pela polarização, como o Lula também. Os dois principais líderes das pesquisas não querem outras candidaturas. Para eles, quanto mais polarizado, melhor. Porque aí os votos não se transferem de nenhum lado para o outro, ficam onde estão. E é isso que eles querem. Que as pesquisas continuem onde estão, mostrando como está, que eles vão para o segundo turno. Aí a disputa é outra. Eleição de segundo turno é uma outra eleição. Zero começa de novo. E é isso que os dois querem. Agora, eu só queria fazer uma crítica com relação a uma fala que ele fez. Um presidente da República, seja qual ele for, não pode dizer. Se precisar ir para a guerra, nós vamos para a guerra. Falando de questão eleitoral. Cuidado com as palavras que a gente usa. Tudo que ele fala tem influência. Tudo. E guerra é uma palavra muito forte de sair da boca de um presidente. 11 horas e 44 minutos.